Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Pro teste de hoje, eu dei uma olhadinha aqui nas configurações do YouTube e tá dizendo que a maioria dos seis ou nasceu nos anos 80 ou nasceu nos anos 90. E eu tô com o pezinho ali também. Então, eu arrumei um teste que fala assim Você sabe tudo sobre os anos 80? Tomara que tenha pergunta da Xuxa, porque eu assisti a Xuxa. Eu assisti a Mara Maravilha também, na verdade eu gostava mais da Mara. Mas eu tinha vontade de ir na Xuxa, porque a Xuxa dava presente pra gente. E dava aqueles cafés da manhã também. Ai, que lombriga que eu tinha naquele café da manhã da Xuxa. Mas vamos ver, né, fubá, se nós conhece esse tal dos anos 80, se nós lembra dos anos 80, porque a ver conhece, mas não lembra também. A cabeça fica fraca com a idade, né? Mas olha, o que que não pode ficar fraco? Aqui é a vontade de vocês de se inscrever. Se inscreva nesse canal, fubá do céu. Quem já tá inscrito precisa trazer mais gente aqui pro canal. Que é pra lotar cada vez mais de gente aqui. E se você já fez tudo isso, aperte o joinha pra ajudar o YouTube a saber que vocês gostam do canal. E aguarde aí que nós vamos começar o nosso teste agora, fubá. Bom, vamos começar aqui então. Qual o hit escrito por Michael Jackson e Lionel Richie? Eu tive que parar o vídeo pra aprender a falar isso, viu? Envolveu 44 artistas e foi gravado em 1985 para o projeto beneficente USA para a África. Together Forever? Hell The World? Gente do céu, olha os nomes, chega a travar a língua da gente. Every Break You Take? Ai, parece que eu gosto dessa música. We Are The World? Ai, isso aqui todo mundo sabe, né, gente do céu. Eu lembro que o Michael Jackson cantava com o microfone com a minha enfiada, assim. Quer dizer, a pobreza tava enfiada no Michael Jackson também. Só que ele ficou rico. Agora nós temos que ficar também. Deixa eu clicar aqui então. É We Are The World. Vamos ver. Ai, acertemos, fubá do céu. Ai, precisa dar um tapa desse. Mas acertemos, que é importante. Vamos pra próxima aqui. Quem matou Dette Reutemann em Vale Tudo, 1988. Gente do céu, eu não lembro dessa novela. Ai, eu acho que eu nem insisti, mas eu não lembro. Aqui tá escrito a opção. Foi a Leila, que foi a Cássia Kiss, que fez? Foi o William, que é o Denis Carvalho? Esse eu não sei quem é. Foi a Maria de Fátima? Ai, Maria de Fátima. É o nome de vilã. E vilã mata os outros. Vamos ver quem que é o próximo. Marca Aurélio. Será? Gente, eu tô achando que foi a Maria de Fátima. Eu tenho certeza que vocês aí já sabem quem foi. Ai, gente, eu não lembro. Ai, eu vou na Maria de Fátima. Tá com a cara que a Glória Pires deu um tiro. Vamos ver. Ai, rei, gente do céu. Era a Leila, a Cássia Kiss. Quis matar e conseguiu. Vamos com a próxima pergunta aqui agora. Qual dessas famosas não faz parte do elenco chacretes do programa Cassino de Chacrinha? Ai, meu Deus, eu não vou lembrar. Já rodei, tô vendo. Vamos para a pergunta. Não é pergunta. Vamos para as opções. Luísa Brunet? Gente do céu. Fernanda Terremoto? Essa tem nome de chacrete, né? Sueli Pingo de Ouro? Nossa. Por que será que ela é Pingo de Ouro? Rita Cadillac? Gente, eu acho que a Luísa Brunet não era. Porque a Luísa Brunet não é modelo? Aquela modelo que roda ao ar que tá na passarela? Você compra um da ânsia, né? A Rita Cadillac ela é de chacrinha. Fernanda Terremoto tá com cara de ser nome de chacrinha também. Por que será terremoto? Não, senhor. Será que ela era pesada na hora que ela corria, tremia, tudo? Bom, eu acho que quem não era da turma era a Luísa Brunet. Vamos ver aqui. Vou clicar nela. Ai, acertei. Fumado do céu, sabia. A Luísa Brunet é de desfilar. Vamos para a próxima. Maria Odete Brito, Miranda, mais conhecida como Gretchen. Ai, essa eu tenho que acertar. Começou a carreira artística como? Ai, meu Deus. Já rodei, quer ver? Dançarina. Bom, dançarina pode ser. Modelo. Modelo não é não, gente. A Gretchen é mais bonita hoje que antigamente. Cantora. O animador é de plateia. Gente do céu. E eu tô achando que é modelo? Azei naquela época era bonito, né? Mas eu adoro a Gretchen. Eu já fui até no show da Gretchen, vocês acreditam? Não, eu acho que ela começou como animadora de plateia. Daí a turma viu que ela era do balaco, pá, daí pegaram ela pra dançar e fizeram cantar e ela fez sucesso. Eu acho que é animadora de plateia. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto da Gretchen, eu tenho que acertar. Ai, errei, senhor. Começou como cantora. Ai, ela já foi direto da fama, então, né? Como assim? Ai, gente do céu. Vamos ver a próxima. Qual desses filmes não passou na década de 80 na sessão da Tarte da Globo? Ai, não pode ser Lagoa Azul, né? Vamos ver as opções aqui. Top Gun? Nem lembro que filme que era esse. Lesse. Ai, é da Cadela, né? Era um cadela bem peludo e o pelo melhor do meu cabelo. Se meu Fusca falasse, nossa, como eu adorava esse filme, gente do céu. Eu queria ter um Fusquinha pra mim, até hoje eu não comprei. Eduardo e mãos de tesoura. Ai, qual que não passou agora? Eu acho que é o Top Gun, porque eu não lembro dele. Ou é o Top Gun justamente porque eu não lembro dele? Ai, meu Deus, eu não sei agora. Bom, eu vou no Top Gun, vamos ver. Ai, errei, fubá do céu. Era o Eduardo e mãos de tesoura que não passou. Agora uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando na minha vida. Como que o Eduardo e mãos de tesoura limpava a bunda? Que não dava certo, gente do céu. Como será que ele fazia? Bom, responda aqui pra mim se vocês souberem. Vamos pra próxima. Qual desses personagens de Chaves é irmão na vida real do Roberto Gomes Bolanho? Irmão do Chaves, né? O seu barriga? Nossa, essa nós temos que saber, gente do céu. Porque Chaves passou lá essa vida inteira. O Jaiminho? O seu madruga? Ou o Godines? Eu acho que é o Godines. O Godines teme aí que a cara do Chaves não tem, gente do céu. Eu tô achando que é o Godines. Ai, tomara que eu não erra, que eu não posso passar vergonha aqui em rede nacional. Vou clicar no Godines. Ai, acertei, meu fujá do céu. Qualquer dia eu faço um teste só de Chaves aqui, se vocês quiserem. A outra. Só um desses brinquedos foi lançado na década de 80. Você sabe qual? Ai, gente do céu. Quando a criança passava tanta vontade de ter brinquedo, vocês eram assim também? Vamos ver se não acerte qual foi lançado em 80. É o Tazo. Eu acho que não era o Tazo. Tinha cheiro de queijo, né? Por causa do salgadinho. A boneca Suzy. Gente, eu era uma criança que jogava peteca. Jogava vôlei. Meu primeiro gradiente. Ai, eu lembro que tem uma amiga minha da escola que tinha esse gradiente. Eu morri de vontade de falar no microfoninho. Ela nunca deixou. Eu tenho um trauma enfiado no meu coração por causa disso. Autorama. Ai, esse autorama, meu Deus. Eu me humilhava pro meu vizinho pra ele deixar ela entrar dentro da casa dele e brincar com o autorama. Que era uma tontice, né? Porque brincar de autorama, você ficar unhando o trenzinho passar. Eu queria pegar o trem a carcar na terra. Fazer assim, ó. Vamos ver. Qual que foi lançado na década de 80? Gente, eu tô achando que é o autorama. Parece que a lembrança que eu tenho mais do passado é do autorama. Toda criança que já teve um brinco apagado de brinquedo, tá comigo agora. Vamos clicar no autorama. Ai, errei, meu Deus. Foi o meu primeiro ingrediente. O meu trauma tá pior, mais enfiado agora assim, ó. Vamos pra próxima. Em que ano, Queen, Iron Maiden, ACDC e outros vieram para a primeira edição do Rock in Rio? Já rodei, né? Foi as opções por olhar. 1980? Foi 1982? 1985? Foi 1989? Ah, certeza que eu vou errar. Mas eu vou chutar. Acho que a primeira edição foi em 1982. Ou é 80? Eu vou no 82, fumbá. Só pra não dizer. Ai, meu Deus. Eu não posso ficar errando tanto. Não posso passar vergonha. Vou clicar no 82. Errei, Senhor Glorioso. Nossa, demorou 3 anos ainda. Foi 85, fumbá do céu. Vamos pra próxima, que essa eu já sabia que eu ia rodar, mesmo. Com 6 anos de existência na TV brasileira, Jô Soares consagrou bordões no programa Viva o Gordo. Qual desses era de outro humorista? Ai, meu Deus do céu. Eu só lembro do Jô Soares, 11 e meia. Já rodei também, né? Mas vamos ver as opções. Quem sabe não acerta. Vai sobrar pra mim. E o salário, ó. Ai, esse era do professor Raimundo, não era? Ótimo. Melhor que bom. Melhor que ótimo. Ih, falha nossa. Ai, esse eu vou acertar. Eu posso não saber das coisas. Mas esse eu vou acertar por tabela. Quer ver? Vou clicar aqui. Ai, acertei, não sabia? Ai, fumbá do céu. Uma dessas. Você tem que acertar também, né? Crescimos vendo a escolinha na televisão. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima que agora deu até um animado aqui. John Lennon, uma das lendas que formaram os Beatles, teve um fim trágico em 8 de dezembro de 1980. Pergunta se eu era nascido. Em Nova Iorque. Como que ele morreu? Gente, eu não tava lá. Vamos ver as opções. Em um acidente de moto ao voltar do casamento de um amigo. Nossa Senhora. Foi atingido por quatro tiros disparados por um fã. Não parece que era essa a história? Mesmo fumar do céu? Vamos ver as outras. Se suicidou, sofreu uma overdose de remédio e álcool. Gente, eu acho que foi o do tiro. Parece que eu vi na internet que ele levou o tiro de um fã. Ai, vou no tiro. Vou no tiro, senhora do céu. Vou no tiro, não. Vou clicar aqui na opção do tiro. Vou no tiro, credo. A gente tem que tomar cuidado que a gente fala. Fala, vou no tiro, de repente sai lá fora. Já cai a gay dura e preta pra trás, né? Bom, eu vou na segunda opção aqui. Ai, aceitei, fumbá do céu. Tô craque dos anos 80 já. Vamos pra próxima. Antes de ser conhecida como a famosa tiazinha, Suzana Alves foi assistente de um programa mirim nos anos 80. Qual que foi? Ai, esse não tem que acertar, gente do céu. Vamos ver essa opção. Programa do Bozo. Ai, como que eu gostava do Bozo. A mãe falava pra mim que se eu mentisse, meu nariz ia ficar igual do Bozo. Daí eu mentia pra ver se ficava. Achei até a bolinha vermelha e não ficou. Show da Xuxa. Ai, eu acho que não é, não. Clube da Criança. Eu não lembro do Clube da Criança. Orar do Capeta. Gente, isso é meu nome de programa de criança, Orar do Capeta? Grande Os Pai. Ai, qual será que foi? Eu acho que foi do Clube da Criança, porque eu não lembro da tiazinha na minha vida. Eu acho que é o do Clube da Criança que ela ajudava lá pra fazer alguma coisa. Vou clicar no Clube da Criança aqui pra ver. Ai, errei, senhor. Era na hora do Capeta. Eu não lembro esse programa, gente do céu. Grande Os Pai. Vamos pra próxima. Qual desses longas foi eleito o melhor filme do ano no Oscar de 1982? Pergunta se eu assisti isso. Mas vamos ver. Hey Man, conduzindo Miss Daisy. Carruagens de fogo. Acho que daí que saiu o cavalo de fogo, né? Pegou fogo na carruagem, pegou fogo no cavalo, ele saiu correndo, salvou a princesa Sarah. Foram lutar contra a Diabolim. Lista de Schindler. Ai, gente, eu acho que foi a lista de Schindler. Porque é um filme que ganhou o Oscar, não foi? E é antigo que ela tem preto e branco. Deixa eu clicar aqui pra nós ver. Ai, errei, fubá do céu. Foi a carruagem de fogo. Mas como que eu ia saber? Daí é porque que marrava cachorro-linguista. Bom, vamos ver o resultado, então. Ver se pelo menos alguma coisa nós sabe, não é verdade? Ai, vai sair, vai sair, fubá. Ai, saiu. Ah, é lá. Ops. Você não viveu nessa época. Ou a memória falhou na hora de lembrar alguns fatos dos anos 80. Afinal, já faz um bom tempo que tal época se foi, não é mesmo? Ai, gente do céu. Eu devia acertar que pelo menos um pouquinho dos anos 80 eu vivia ali. Mas tá bom, né, fubá. E vocês, vocês acertaram? Vocês rodaram que nem eu. Eu tenho mente fraca. Vou ser sincero com vocês. Mas eu devia acertar alguma coisa. Vocês estão vendo? Coisa de show da Xuxa, que eu sabia. Mara Maravilha. Ana Maria Braga, do Note a Note. A novela da Tieta. Essas coisas me perguntaram, gente do céu. Eles foram justos na que eu não sabia. Eu acho que é um motim que fizeram pra mim. Porque eu ia acertar. E você, fubá, você gostou desse vídeo? Você acertou bastante coisa? Vocês querem que eu faça mais testes? Tem três opções de testes fora essa ainda, ó. Tem o teste do pobre. Tem o teste da novela. E tem mais testes de música dos anos 80. E 90 também. Eu acho que é melhor nós virmos 90 que daí não é certo, não é verdade? Eu espero que você tenha se divertido. Eu espero que você tenha respondido as suas respostas junto comigo. Eu espero que vocês tenham errado junto comigo também. Que não é justo eu perder sozinho. E eu espero que você traga mais gente aqui pro canal, fubá. Embaixo tem playlist, tem um monte de vídeos. Tem mais testes. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Mesmo que você não tenha dente mais. Sorria, mostra o seu da boca, mostra a gengiva. Vai dar um jeito de sorrir. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.